Senhores, estamos aqui na madrugada reunidos para repassar as regras do Clube da Luta dos Mitos, velho. E a primeira regra, meça as suas palavras sobre o Clube da Luta. As palavras, meça as suas palavras, parça. A segunda regra... Meça as suas palavras, parça. Meça as suas palavras, parça. A segunda, eu esqueci já, caralho. A segunda é delícia, alguma coisa com delícia, gente. Ah, é, é verdade, aqui só tem delícia nesse Clube da Luta. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia, porra. E a terceira regra, que por último, mas não menos importante, é a faleceu. Faleceu. Ai, filha da puta. Ai, caralho. Calma, calma, é o Sam, é o Sam. Caralho, legal, hein. Fui abrir a porta ali quando eu botei o cara e estava lá embaixo. Nossa senhora, eu engolí o... Sobrevivi... Eu sou lá o miteiro aqui. Oba, pulei de ponta lá embaixo. Tô muito mite, sobrevivi no bagulho. Eu tô muito tomando cuidado com cada etapa que eu passo aqui. Tem que cuidar pra não cair lá embaixo lá, mano. Eita, porra, sai, cai, filha da puta. Caralho, velho. Você engoliu metade do meu taco de base, vou aqui, devolve aqui, mano. Caraca, velho, mó errado esse Drizzy, viu, mano. Nossa, eu joguei o Sam lá embaixo, mano. Joguei o Sam lá embaixo. A parte mais difícil disso aqui é essas hélices, mano. Meu Deus. Ai, 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 me pegou. Não, não pegou. Quem caiu? Ai, cara burro. Eita aqui, eita aqui, eita aqui. Eita aqui, eita aqui. Se matem. Ih, caralho. Morri por ele pro... Toma. Nossa, toma essa tacada na cabeça. Nossa, chega aqui no Splinter Cell. Chega aqui no Splinter Cell. Ah, filha da Rússia. Mano, eu tava com a vida cheia, velho. Você me deu um risco e me destruiu. Ô, Patife, tem um bagulho aqui em cima que você gosta, mano. É uma internet na cabeça. O quê? Nossa. A barraquinha de banana. Ah, não, eu caí, não. Não. Deixa aí, larga minhas bananas, Sam. Tira ela daí, Sam. Não, filho da puta, não morre. Ah, eu perdi um ponto. Nossa, já comecei uma tacada na cara ali. Olha, no saco. Nossa senhora, toma essa. Não, cai, filha da puta. O que você falou, velho? Eu achei que ter colocado em primeira pessoa, Patife. Isso é muito mais louco, mano. Você tá maluco? Eu joguei um pouquinho em primeira pessoa isso aqui. A terceira regra eu dei em terceira pessoa. Você tá louco, mano. É impossível esse bagulho. Ah, peguei. Cadê geral? Aqui, achei geral. Ah, não. Meu personagem travou, mano. Toma, toma, toma. Não. Nossa, você deu um chute e me matou, velho. Ó, ó, ó. Nossa, mano. Nossa, mano. Tem um gordinho brigando que vem dando aquele soco helicóptero, tá ligado? Aquela porra que dói pra caralho. Caralho. Soco bumerangue, tá ligado? Não, não. O hélice. Aquele soquinho hélice, assim. O moleque vai girando os braços, assim, de cima pra baixo, tá ligado? Como que é aquele personagem Street Fighter que tem um golpe assim? É o Zangief? Não. É o Zangief. É o Zangief. Ele fez mesmo, ele mesmo. Nossa, toma essa tacada na cara, mano. É o Gandalf. É o Gandalf que tem essa tacada. É o Gandalf que tem essa tacada. Cadê? Pô, tô sendo muito longe de vocês toda hora, cara. Porra, eu não sei onde eles estão aqui, ó. Made in Brazil. Nossa, eu mitei no pargura aqui. Made in Brazil. Nossa, olha o Sun. Olha o Sun morrendo pra ele. Não consegui passar. Vem. Ah, o Dizem. Eu vi de longe aquele caindo. Bate seu. Pô, não, não, não. Bate nele. Não, em mim não, mano. Bate nele. Bate nele. Toma essa made. BAM! Tô ganhando. Eu sou o líder do clube da luta, moleque. Vocês me respeitam. É, mas eu... Vamos lá, que agora eu vou dar uma martelada no líder. Ai, não, 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 filha da puta. Nossa, nossa. Só foi mancada. Por que que eu quero me pegar, mano? Alça, alça, alça. Vou usar a cabeça de bola. Caralho, não tá indo meus comandos, cara. Não tá indo. Não tá indo. O cara não, velho. Tá muito lag. Tá bom lag. Ah, eu odeio nascer aqui em cima, mano. É mó ruim pra voltar pro mapa. Ah, não. Aí ele se me jogou lá embaixo, eu perdi um pontinho. Tinha empatado com o Patoff. Ah, se fodeu. Não, gente. Ah, é, caramba. Olha o Elisan. Faz aquele que tem mão boba. Levanta que eu quero ver, vai. Ah, não, não, Elisan, filha da puta. Tá de hack. Tá de hack. Tá de hack. Ah, que merda. A Elisan me jogou longe também. Que merda. Cadê? Eu vou esperar agora alguém aqui ao meu encontro. E vem, vem o Maid. Nossa, martelada na cara. Martelada na cara, moleque. Nossa, eu tava tirando de tirar da arma ainda e me matou. Nossa, afundei a cara do Maid, mano. Mas martelada na cara também. Caralho. Gente, para de dar ponto pro Drizzy. Ah, meu personagem... Vai tomar essa... Não, não, não. Chuta, chuta. Boa, duas tacadas. Cabeçada aqui no tempo de ver. Boa, garoto. Meu golpe não pega você, filha da puta. Tá de hack, mano. Tá usando hack. Ai, não, sai, filha da puta. Não, caí. Aqui na Feira da Fruta, gente. Eu fui um último golpe da... Feira da Fruta. Oh, para de dar que o Patoff é feio, mano. Pode ser burro. Ah, velho. Meu cara tá caindo toda hora. Tá um lag muito estranho. Não tá porra. Ah, caralho, é horrível eu nascer aqui em cima. Porque eu tenho que me dropar, não é na passarela. É muito ruim. Eu fui batendo no Sair, você levou ali embora. Mas tipo, não, é minha. Não, mano, levou. Eu que pulei, cara. Ah, ae, boa. Morreu também. Nossa, um kill para cada lado, hein, mano. Essa foi bonita. Deu na mesma, essa porra aí. Cadê? Cadê? Vem, 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 vem. Vem que vem, vem que vem. Vem que vem. Não, não. Sai, sai, sai. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Não, não, não. Você jogou lá embaixo, é sério? Não, eu tô do seu lado. Não, caralho, lagou. Ah, não. Nossa, deu um double kill. Olha lá, velho. Meu cara não mata, não. Que filha da puta esse Dreezy. Não, fiquem em Dreezy. Nossa, mano. Mano, dei um combo ali. Múltiplo com a Tati, velho. Pessoal, se vocês querem mais vídeos dos mitos juntos, não esqueça de deixar o seu joinha, seu favorito. E se inscrever no canal do Maid, do Sun e do Dreezy, que estão aí na descrição. Muito obrigado. E até, aliás, o mapa Clube da Luta, versão Playstation 4, está aí na descrição também. Galera, muito obrigado por terem participado. Um beijo na bunda de todos vocês. Até a próxima. E valeu.